Eu vou ter que aumentar mais ainda o tempo de trabalho, foda-se. Foda-se. Vai trabalhar mais. Eu não vou coletar mais gente, tá ligado? Eu não vou. Então não vai aumentar a carga de trabalho. Os caras vão entrar... Que hora? Eles entram às oito e saem às dez. Japonês. Ó, os caras estão firmando, ó. O Cifer Morningstar financiou três reais. Boa noite, Kratos Lindo. Voltei de um banho gostoso com o tisário Neo-Mauísta. Muito sabão e sexo. Como é que é? Obrigado pelos três, mano. Voltei de um banho gostoso com o tisário Neo-Mauísta. Muito sabão e sexo. Que isso? Que isso? Ô, louco! Rapaz! Ah, não me envolve, então tá de boa. Galera, o que eu vou fazer aqui, mano? Prioridades, tá? Cara, esse contrato de suporte aqui, mano, desse programa aqui, que é o Saturni Connect 5, me paga quatro mil por dia. Quatro mil! Quatro mil, véi! E eu tô dando mó pirrei, mano. Tipo, não tem como. Você acha que eu vou realmente contratar mais três, cara? Você acha que quatro mil por dia paga mesmo a equipe que eu preciso pra ficar dando suporte pra essa voz? Pau no rabo dessa bosta aí, mano. Sai daqui e eu vou pegar esse outro. Muito mais negócio. Paga oito mil por muito menos trabalho. Muito mais negócio. Muito mais negócio. A questão, galera, é que eu não tenho espaço, tá ligado? Eu não tenho espaço aqui pra ficar contratando muito mais gente. Na verdade, eu não tenho espaço pra contratar mais ninguém. Aumenta a prioridade, é a verdade. Mas agora vai dar de boa, mano. É, e ó, já terminaram, tá vendo? Já terminou os dois marketing. Trabalha muito menos e ganha muito mais, véi. Full stonks. E foi assim que a maioria dos empresários do Brasil ficaram ricos. Isso aí, ó. Só que dessa vez eu sou o empresário. Então é lógico que eu quero ficar aqui. Suporte sem o time noturno vai dar problema em todos os contratos. Suporte tem que ser 24 horas. Repara na queda de satisfação no fim do dia. É verdade. É porque, tipo assim, na verdade ele zera, né? No fim do dia ele zera. Aí acumula o do último dia com o do próximo e aí fica aquela lenga-lenga. Aí, ó. Tem mais um aqui pra dar suporte. Vale a pena eu pegar quando é assim, ó. Ó, o programa tem mil usuários, tá ligado? Não dá trampo. Não dá trampo fazer suporte pra um programa desse. É muito mais negócio dar um suporte pra um programa desse do que de 500 mil usuários, tá ligado? Tudo bem que ele acabou de ser lançado, né? Vai aumentar ainda, mas... Meio milhão de usuários é muita coisa, né? Muita coisa. Ó, tem mais outro de marketing. Galera! Acabei de crer que pau no rabo do suporte. Eu vou fazer só marketing agora. Tá aí. Somos uma agência publicitária agora. Foda-se. É isso. Ah, que paga mais. E dá menos trampo. Agora eu não preciso nem de ficar mudando prioridade. Eu vou colocar prioridade 2 só. Pra, tipo assim, caso eu aceite alguma outra coisa... Vou pegar ele. 0,11. Exatamente. 0,11. Ó, tô ganhando bastante grana, hein? Com 200 mil, eu tô vazando daqui. Tô metendo o pé. Aí a gente vai pro galpão, tá? Porque eu quero fazer a nossa fábrica. Ó, mais marketing, cara. Mano, a gente vai ter que ir pro galpão, véi. Tá muito, muito, muito. Tá muito, muito. Tem muitas oportunidades aqui, mano. Tô começando a perder já. Cara, vou... Já vou mover. Hardware Inc. Vou pra cá mesmo. Depois, a gente vai construir o nosso próprio prédio. Eu só não vou fazer isso agora porque eu tenho dinheiro, né? Lucifer Morningstar financiou 3 reais. O negócio pra lucrar é aplicar as leis trabalhistas da China. Tem que trabalhar 16 horas por dia. É isso aí, porra. Aí, ó. Chegamos aqui. O que que acontece? A ala principal aqui, que é essa parte da frente da empresa, ela vai ficar por conta apenas, tá? De equipe mesmo. De marketing. Que, no caso, é o que tá dando dinheiro. Mas eu posso fazer suporte também depois, colocando a equipe noturna. Agora eu vou começar a contratar a galera. E aí, depois, a gente vai alugar essa ala de galpão de trás aqui, ó. Aqui a gente vai fazer a linha de distribuição. Que aí já tem as saídas pra garagem ali no fundo e tal. Quem viu a última live tá ligado. Isso aqui não é coisa de outro mundo, não. Aí, Lucifer, obrigado pelos três. E é, mano. Eu quero aplicar as vezes trabalhos da China aqui, mas o governo não tá deixando, mano. Podia tá movimentando pro meu prédiozão, que é muito mais barato. É, eu tô ligado. Mas também é muito mais roubado. Mas é realmente, mano. Aquele prédio lá ia ser, tipo, o sonho meu aqui. Mas como eu quero fazer uma fábrica, tá ligado? Então, tipo... Vamos nesse galpão. Vamos ver o que vai dar. Eu vou até salvar, mano. Que se der zica... Aí eu vou pra esse prédio seu aí, mano. Eu não vou ficar quebrando a cabeça nessa bosta. Já quebrei demais semana passada, filho. Nossa senhora, eu tava doente. Tava atendendo nada. Cara, vai dar pra colocar muita coisa aqui, véi. A gente pega isso aqui, duplica. Vou dar bastante espaçamento aqui entre os caras. É, perfeito. Na verdade... Peguei esses quatro aqui. Botar no cantinho. Vou fazer um corredor central aqui, ó. Perfeito. É isso mesmo. Isso aqui dá pra dez pessoas já, ó. Suaves. Eu podia ter clonado já de uma vez com tudo pronto, né, mano? Tá bom. Vou colocar as... Mano, eu vou colocar os equipamentos tudo do melhor, tá ligado? Vou colocar as cadernetinhas. Na verdade, o chefe... Eu vou colocar o chefe aqui, ó. Bem na frente. Ele vai ser diferente. O chefe vai ficar ali, ó. Bem no chefe dos anos 80, mano. O cara... Pau no rabo, tá ligado? Fica no canto dele lá. Você chega pra falar alguma coisa, ele vai sair de te xingando. Anos 80. Anos 80. Muda, tá dando toque. Toque de quê, mano? Mesas muito grandes. Mas é elas mesmo que tem que ter, mano. Toque de quê? O negócio tá simétrico, velho. Eu nem terminei de fazer o negócio ainda. Cadê o... Relógio não. Ó, os empregados vão ter cactos e o chefe tem uma plantinha bonitinha. Pra eles lembrarem o lugar deles. Maravilha. Quem diz que vai falir é quem não acredita em empréstimos com a giota. Mas é justamente os empréstimos com a giota que me levam a falência. Ai, que menino. Aí, ó. Acabou, mano, ó. Acabou! Se eu quiser apertar um pouquinho mais e apertar essa fleira pra cá pra caber mais gente, eu coloco. Mas eu acho que numa sala não precisa... Mano, se você ter uma equipe com mais de 12 pessoas já é muita coisa, velho. Aqui tá cabendo 10. Ainda dá pra botar mais, mas... Enfim. Qualquer coisa a gente crie uma equipe noturna também. E depois a gente pode alugar a sala do lado aqui. Ó, tem outras duas salas aqui do lado. O foda é que o aluguel é caro, viu? 11.440. Toma. Ai, deixa eu colocar o resto aqui. Vou colocar... Tapete, né? Pra aumentar o humor da galerinha. Isso mesmo. Nossa senhora. É, é isso aí mesmo. Perfeito. Tá, deu quanto? Deu 13.6. Tá faltando, hein? Tá faltando, hein? Colocar um negocinho de água ali. Falta relógios, mano. Tá um aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Mano, eu vou colocar uma... Mano, eu vou ter que colocar muito relógio, velho. O foda desse lugar aqui é que é... Mano, nossa senhora, é zicado demais. Cara, eu vou ter que colocar um milhão de relógios. Ah, foda-se. É tipo aqueles lugares que tem aqueles relógios de fuso horário, tá ligado? Tá ligado? Pronto. Quero ver alguém se atrasar. Quero ver. E ainda não tá no máximo, não. Tá 16.6, mano. Vai ter que botar mais. 22. Vai ter que botar mais. 25. Agora sim. Agora foi. Ah é, tem o armário de habilidade. O armário de habilidade eu consigo colocar ele fácil. É só colocar eles, tipo... Assim, ó. Isso. Meu 23.7. Colocar relógio no banheiro? Oh, verdade, hein? Pra ninguém perder a hora cagando, né? Real. Posso até tirar dois relógios agora. Já tem um negocinho de alarme ali, né? De incêndio. Tem sim. Tem os sprinklers? Os sprinklers não tem não. E nem luz, velho. A luz eu vou ter que colocar. Prontinho. Agora tá nice. E a recepção, né, mano? Tô esquecendo dela. O que eu vou fazer? O líder vai ficar pra cá. Vou colocar ele ali no cantinho. E a recepção vai ficar aqui, ó. Boa. Tem pouco relógio. Também acho, mano. Também acho. Tá. Eu ainda preciso de mais uma... Mais uma estante. Pronto. E eu preciso de mais tapete. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem como deixar simétrico, mano. Ah, não. Tem sim. Tem não. Ah, tem. Mas ainda não deu. Calma aí. Eu vou fazer mais aqui. Aí, ó. Esse é meu patrão. Senhor Gluck. Tem um subzão pra nós. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Ah, é. O outside do grid, né? Mas tá de boa. Mesmo assim, ainda deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Ah, não. Tá ótimo. Tá perfeito. Maravilhoso. Hum. Que negócio bonito. Tá, vamos pegar o RH aqui. Vou colocar o nome disso daqui de... Essa aqui vai se chamar Oi BR3. Não, tem que renomear. Não, mentira. Essa aqui vai se chamar 011. Quem sabe, sabe. Quer contratar mais... Mais 5, né? Então, 7. Na verdade, posso colocar mais 8. Pronto. Falta a parte de comida e segurança. Oh, verdade, hein, mano. Pô, por que você me lembrou da comida, velho? Agora eu vou ficar com dó dos caras. Tem que colocar. Que merda. Tá, eu vou colocar a comida. Vou fazer o seguinte, quer ver? E café também, verdade. Vou colocar uma divisória aqui, ó. E aqui atrás vai ficar onde fica o rango da galera. Aqui não vai colocar um... Eu vou colocar 4 figurinos. Não, mentira. 4 é muito, velho. Vou tirar um e vou colocar café. Boa. Vou colocar um café decente dessa vez, mano. Vou colocar um café top. É isso. Vou colocar um café foda. Porque todo mundo aqui vai trabalhar até o... Vou fazer bico, velho. Aí, ó. Mano, 2.400 quantos de café por mês? Pra não falar que eu sou mesquinho. Você tá contratando os caras de marketing e suporte. Não é bom tirar o suporte? Não. Porque eu vou fazer os dois mesmo. Se deve fazer os dois, eu vou fazer os dois. Eu tô ligado. É só segurar o alt que sai do grid. Tô ligado. Inclusive, na verdade, deixa eu ver. Tem como eu... É, mas o pior é que... Coisas que precisam de ficar no móvel... Não dá, né? Aí é fixado mesmo. Aí, Matheus. Obrigado pelos 5, mano. Tá, deixa eu ver. Tá tudo certo? 25, 25. Ih, a eficácia diminuiu, hein, galera? Vamos ter que colocar mais um relógio. Aliás, mais alguns relógios. Tá. Vamos fazer uma mesa aqui também pra galera comer. Dá pra construir uma mesa dessa aqui dentro? Não dá, não. Vamos fazer uma mesa aqui, ó. Boa. Aqui a gente vem, bota aqui, ó. Acabou, mano. Na verdade, eu posso até... Tirar essa mesa, essa parte aqui. Vou aumentar um pouco a mesa pra todo mundo caber junto aqui. Prontinho. Esse é o call center, galera, do 011 aí, ó. Que vocês tanto amam. Esse é o... Como é um call center do 011? Como eles vivem, que eles comem. E a mesa de segurança também, né? Cadê? Cadê? Eu vou colocar bem nessa... Meio da entrada aqui, assim, ó. O cara vai entrar... E já vai dar de cara aqui com segurança, tá ligado? É isso aí, ó. Daí a gente já contrata o segurança. Contratar dois. Até três de uma vez. Ok, ficou 24 horas de segurança aqui. Contratar recepcionista. Só uma, tá bom? E botar uma câmera. Acabou. Acabou! É, eu tô achando também que vai ser muito, né? Acho que eu exagerei. Eu vou colocar só um segurança de noite. Lucifer Morningstar financiou três reais, Kratos. Me falo porque eu devo dar um sub para você e não para o Flanella. Quero argumentos. Primeiramente, a gente é o criador, tá? Deus abençoe. Só isso aí já era para ser um motivo. Somos os anciões, tá bom? É isso. Segundamente, tá? O Flanella é banqueiro. Ele é milionário. Eu não, mano. Eu sou um pequeno afegão médio. Lutando para sobreviver aqui, tá? Ó. Ó, ó. Preciso de mais? Mais? Tá, como é que é? É... Acho que tá bom, mano. Acho que tá bom, sim. Bora. Ei, Matheus. Obrigado pelos 10, mano. Tamo junto. Deixa uma hora que eu tenha duas seguranças para você não sofrer na troca de turno. Ah, não, mano. É muito caro. Tipo assim, se eu tivesse... Sei lá, mano. Muito dinheiro para gastar e tudo bem. Mas não é o caso, mano. Caralho, quatro contratinhos de marketing, hein? Vejo vantagem. Vejo vantagem. Vejo vantagem. Aí, senhor Matheus. Obrigado pelos 10 de novo, mano. Aliás, 15, né? Avisar no Discord que ela... Ah, é verdade, mano. Pô, nem avisei, véi. Foi mal, mano. Acontece, né, véi? Porra, mano. Tem que ficar esperto. Aí, ó. Tá avisado. Você tá naquela mesa com a mesma do chat? Nem precisa, mano. O jogo, ele identifica, ó. Ele sempre vai pra lá, ó. Charrete Linder. Tá vendo? Porque ele tem um bloquinho de notas. É o único que tem. Vai ficar de boa. Opa, vários contratos, hein? Suporte? Nós mesmo. Suporte? Nós mesmo. Suporte? Opa! Sup... Não, né, não. Design também, não. Sup... Não, não, não. Não, né, não. Ah, cara. É broche. Tá, consegui três contratos. Agora, vale a pena eu pegar o suporte. Porque eu tenho muita gente, né? Mas eu estou pensando seriamente em contratar ainda mais gente. Mas eu vou ver. Se precisar, eu contrato. Porque dá pra me contratar pelo menos mais umas duas pessoas, tá? Doze pessoas. Uma equipe de doze pessoas dá pra fazer de boa. Não, fazer de boa. Ah, é. E tem um turno noturno. Verdade. Tem um turno noturno, né? É. Posso fazer isso também. Mas é essa equipe que tá dando conta de tudo. Tá vendo? Tá sobrando horas ainda de trabalho. Não, tá de boa. E o dinheiro tá entrando fast, mano. Tô ganhando 48 mil por dia. Por dia. Sem desenvolver um software. Deu certo, hein? Dessa vez funcionou, hein? Ah, design. Quero não. No Insta e Twitter tinha aviso. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. É que eu esqueci mesmo de avisar no Discord. Caralho, mano. Tô ganhando mó jorrada mesmo, véi. Vou conseguir dobrar os meus ganhos. Por mês. Vamos, vamos... Eu vou esperar até o início do mês que vem. Se o início do mês que vem tiver alguns contratos interessantes, eu vou pegar e já vou alugar essa sala do fundo e vamos começar já a distribuição. Ela vai começar a imprimir, fi. Loucamente. Mas eu acho que já dá pra gente fazer isso, véi. Tá ganhando o quê? Dinheiro, fi. Olha isso aqui. Olha esse gráfico verde. Coisa linda. Mas eu vou esperar o mês virar. Tá ganhando essa bolada, né? Melhor fazer a própria sede? Melhor que pagar 12k no aluguel. Ah, mas aqui no caso eu tô vindo mais pelo fato de tá pronto. Primeiro que eu não vou ter que gastar tempo. A gente tá em live, né? Fazer o prédio é demoradinho, mano. E segundo que pra fazer um prédio mesmo do jeito que você quer, tem que ter dinheiro mesmo assim pra você virar e falar. Meu irmão, é impossível eu gastar esse dinheiro. Tipo na série do YouTube que eu tinha 27 milhões pra construir um prédio. Eu fiz um prédio absurdo. Pois é. Tem que ser sim, tá ligado? Pra você virar e falar mano, eu vou fazer um prédio. Porque se você for tentar reformar ele depois, mudar, mano. Se você não fizer ele absurdo desde o início, mano, nem compensa. Você vai ter mais dor de cabeça, tá ligado? É melhor alugar mesmo. Esse aí que é o problema de jogar com mais dias que é o padrão. As empresas de assolão só no início do mês. Isso é foda mesmo, mano. Isso é foda. Opa, mais um suporte. Muito obrigado. É, mano, eu vou esperar esse mês terminar porque foi bem fraco, mano. Só teve um contrato, velho. Mas já dá. Se eu quiser alugar aqui, eu já dá. Mas eu vou esperar o início do próximo mês. Melhor. Você não salvou o print das suas construções? Não, pior que eu nunca salvei, velho. Nunca salvei. Apesar de que seria interessante. Enquanto espero os contratos, vai ver o meu último comentário, meu, do chat de links. Então pode esperar jogando um jogo que eu fiz. E joga enquanto grava a live para que todos conheçam o meu jogo. O que é isso? O cara está querendo publicidade. O cara passa os cacos, cai aí, mano. O que é isso? Passa os cacos, cai aí, mano. O que é isso? Estou cagando. Consertar o secador? Você acaba morrendo pelo choque e você acabou levando. Agora os mistérios desse banheiro nunca serão desventados. Que porra é essa? Não, isso aqui merece ser jogado em full screen, mano. Está ocupado. Você invade uma camisa que está sendo usada. ninguém sabe o que aconteceu e agora os mistérios desse banheiro nunca serão revelados. Caralho! Que perturbado! final 012. Você sai normalmente do banheiro. Com isso, eu volto normalmente para o jogo. Depois eu continuo o jogo. Esse joguinho maravilhoso! Tem um novo jogo na época de simulação de uma empresa de tecnologia. Good Company. Parece interessante, mas eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não vou te falar, velho. Impossível pegar o software ink. Impossível. O software ink chegou num patamar de jogo, de gerenciamento, que é difícil. Pode amarrar atrás, tá ligado? É difícil pegar. Difícil. Muito difícil. Mas ele é legalzinho também, mano. Parece interessante também. Só que ele é mais casualzinho, né? Tal. Dá pra ver, mano. Só pelo estilo gráfico dá pra observar que ele é um jogo um pouco mais... travado. Mas ele é bonito. Mas eu não joguei, né? Então, enfim... Vamos lá, galera. Vamos fazer nossa fábrica. Foda-se. Eu vou até salvar de novo aqui. Esse é o final feliz, né, mano? É o final de sair do banheiro normalmente. Esse aí tem no Keymailer. Bem simples receber a cópia. Pô, vou dar uma olhada depois, mano. Inclusive, tem um tempo que eu não uso o Keymailer. Também não tô trazendo tanto jogo assim, né? Diferente. Mas, enfim... A gente pode fazer a nossa... Mano, é impressão... Olha só, um andar é conectado com o outro, mano. Pode crer. Tá. Vamos lá. Vamos fazer a linha de produção aqui. A melhor coisa que eu vou fazer é justamente aonde vai ficar o estoque. Certo? Eu vou fazer bem no cantinho aqui, ó. Vou fazer uma linha de produção aqui e depois a gente faz outra se precisar. Vou colocar dois... Três paletes. Três paletes. Esses três paletes eles vão ser... Mano, dá pra fazer isso aqui depois? Não, não dá, né? Tá, então... We have a problem. Tá, primeiro eu vou, então, fazer assim. Faz assim. E aí a gente pega os paletes. Coloca três assim. E... É, o foda é que aqueles dois ali vai ficar zicado, né? Ou não. Posso fazer diferente. Posso pegar... E só fazer um conectando assim, ó. Que já tá ótimo. Porque a única coisa que eu tenho que ter aqui é o bagulhinho pra... Descer. A caixa. Pronto. E aqui do lado de cá eu tenho que subir. Perfeito. Você pode agrupar as armas navegadas. Tô ligado. Eu vou fazer isso depois. Eu até tentei, mas na verdade. Mas já tem tanto tempo que aquelas abas estão ali absurdas, tá ligado? Que eu nem... Nem me preocupo mais. Acostumei, tá ligado? Ah, mano. Quem tem a síndrome do navegador lotado de aba aí, mano? Caralho. Síndrome do navegador lotado de aba. Tá ligado como é que é. Você acostuma, tá ligado? É normal. É o caos organizado. Caralho. Consegui fazer uma porrada de impressora mesmo, filho. A capacidade de impressão aqui vai ficar em conta, hein? Acho que é isso mesmo, né? Já tem um negocinho de incêndio aqui? Tem, tem tudo. Maravilha. A única coisa que eu tenho que colocar mesmo é uma câmera, né? Tem que fazer câmeras aqui. Fazer uma camerazinha. Ih, tá falando que o espaço tá ocupado, caralho. Foda, hein? Coloca aqui no cantinho, ó. Porque ele vai ter que passar por aqui, né? E aqui também eu vou fazer aqui, ó. Porque eu já pego e faço isso aí. Três, três, um, dois. Pronto. O ladrão, ele vai ser obrigado a passar na frente da câmera, tá ligado? Se ele for tentar roubar alguma coisa aqui. e eu depois posso colocar uma mesa de segurança ali. Tá, quanto é que tá aqui a produção? 198 mil caixas por mês. Ah! É lógico que eu vou aceitar alguns contratos aqui. Vamos lá. Esse aí tá um menorzinho, né? Esse aqui é pra abril, não dá, não. Pra outubro, muito grande. Pra dezembro... Esses dois aqui dá, ó. Tá, ó. Esse e esse dá pra fazer. Agora só tem que ter o correio, né? Não pago aluguel. Porra, aí, né? Vou ser despejado, mano. Não rola, não. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quatro correios. Maravilha. Vou deixar eles vindo... 24 horas por vir. Pronto. Só bora. Maneiro. Se ele roubar a esteira, ele passa por onde ela estava. Ah, mas não tem muito o que fazer, né? Nesse caso. Será que, de fato, essas paradas vão me dar dinheiro, mano? Suporte e marketing. Distribuição. Ainda não deu nada. Ainda não deu nada. Ainda não deu nada. As máquinas estão diferentes? Não. Tá normal. Eu vou esperar o mês acabar e todo início de mês eu vou comprar mais algumas máquinas pra tentar ver se eu consigo pegar os contratos grandes, tá ligado? De um milhão. Parrudo mesmo. Tipo esse contrato aqui, ó. De um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil. Ha! Se eu conseguir pegar aquilo ali, eu tô bem demais. Olha, pra você ver, ele não completou um ali, hein? Ele não rouba a esteira. Aí, ó. Detalhe que eu não sabia. Detalhe que eu não sabia. E essa porta? Essa porta aqui? Não, verdade, hein, mano? É, é... É, tem uma porta ali, tá ligado? Deixa eu ver. Já sei como é que eu faço. Pronto. Ah, a gambeara. Pronto. Agora ele vai ser obrigado. Obrigado. A passar na frente da câmera. Tá, o mês vai virar agora. Mano, o pior é que a minha equipe realmente deu zica, mano. Nem preciso dar a câmera. É só fechar a porta com a parede. É verdade. Dá também. Mano, os caras, eles vão ter que trabalhar mais tempo, só. Os caras trabalhando até as 20. Pra terminar os contratos todos. É porque o suporte dá muito trampo, véi. Olha isso aí, ó. Mano, é 500 mil pessoas, véi. Também tá faltando prioridade, né? Tô... Tô vacilando, hein? Uma prioridade, tá tudo certo. Depois eu vou contratar o turno noturno, mas é muito caro o turno noturno. Então, vou evitar por enquanto. Vou contratar mais... Pegar mais duas máquinas. Pelo menos duas pessoas à noite? Ah, não. Mas duas pessoas não fazem nada, pô. Os caras vão ficar estressadão, porque é muita tarefa pra fazer. Tem que ser uma equipe mesmo. Se bem que os salários estão baixos, né, mano? 18 mil, véi. Abaixo mesmo. Sei não. Acho que vai compensar, hein? A gente pegar um turno noturno. Tô achando. Ó, a gente tem que fazer uma base de produção de 234 mil cópias por mês. A gente já tá dando conta de fazer todos os três contratos ali sem problema. A impressão tá me dando 55 mil. Mais dinheiro do que o próprio suporte. Mais um contrato de suporte. Tá. Se eu ver que tem suporte começando a encavalar, aí eu vou começar a fazer o turno noturno. Se não, esquece. Não vou fazer, não. Vou focar aqui na minha fábrica. Tirando o custo das copias, o salário dos curry ou aluguel de 25 mil? As impressões estão dando lucro? Acho que sim, mano. Acho que sim. Deus abençoe, né? O que importa é a intenção, pô. É verdade. Eu tô precisando de contratar mais um correio, mas eu vou esperar o mês terminar. Daí a gente já contrata mais um correio e eu vou comprar mais umas máquinas. As vezes compensa iniciar em um ano mais avançado no game pelo simples fato dessas impressões serem bem ineficientes. É, eu tô ligado. Eu tava pensando em começar nos anos 90, Igor. Só que, tipo assim... Acabou que eu falei, mano, eu vou fazer essa porra funcionar nos anos 80. Tá ligado? E aí a ideia foi justamente fazer um telemarketing, suporte essas paradas. E deu certo. Deu bom ainda. Tá, tá ótimo. Acabou dando bom. Deus abençoe. Vai lançar o foguetão? Mano, já lancei, velho. E aí, Piccolo, obrigado pelos cinco, mano. Vamos lá. A ideia da fábrica é simples. Quanto mais a gente escalar a produção, mais chance dá lucro. Ó, já tamo pegando, imprimindo 300 mil caixas por mês. Top. Eu já posso pegar aquele contrato de um milhão e não sei quantos lá, se eu quiser, velho. Não dá? Não. Ah-ah. Ainda não. Mais ou menos. Não, acho que dá sim, mano. Só que eu vou precisar dos correios. É, mano. Essas estrelinhas não tão subindo, cara. Tá foda mesmo. Acho que é por causa do suporte desse sistema opressional do carai. Só que eu não vou cancelar ele ainda, não. Ainda não. Preciso de mais, preciso de mais um. Oito às doze. Isso. Trezentos e vinte e quatro mil. É, caixa pra caralho. Mano, eu realmente... Aí, Enderman. Boa noite, meu queridão. Eu vou pegar isso aqui. Tá foda. Tá, do jeito que tá aqui, a gente não vai conseguir completar até outubro. Mas... Os outros, a gente vai conseguir acabar primeiro, tá ligado? A gente vai conseguir acabar primeiro. E eu vou aumentar também a produção. Então tá, tudo certo. Ah, é. Contratar o seguro é interessante, né, mano? Só que eu não vou contratar agora, não. Quem precisa de seguro, né? Tem que viver na emoção, mano. Nós é BR, cara. As estrelas só vêm com contato de software e hardware. As ofertas só dão mais estrelas quando terminam. Aí depende da avaliação final. Demora bem mais, é. E é foda, né? Mas elas até tão subindo, tá vendo? Aí, ó. O suporte deu treta. Galera, precisaremos da equipe noturna mesmo. Não tem mistério, mano. Tá, eu vou fazer a equipe noturna primeiro. Vamos lá. Ou, qual que é o segundo DDD que mais tem telemarketing? Tem o 011 e qual? Qual que vocês acham? Às vezes o Cássio fica com a boca aberta e eu fico achando que a live tragou. Pois é, acontece. O famoso boca aberta. 021. Ou 031 também. Tem muito, hein? BH. 031 ou 021, mano? BH, só tensão. Faltar um 021. Depois eu boto 31. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.